Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Bilbil sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho É um pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Eu sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o que é que tem que ser assim? Eu te quero a todo instante Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Eu te quero a todo instante Beijo Me буд Ну Me Ellie Me Quindi Me